E olha, a partir de hoje o preço do gás de cozinha fica mais barato nas distribuidoras. Vamos ao Rio de Janeiro, o Marcelo Castilho tem uns detalhes pra gente. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Essa foi a primeira queda neste ano da cotação do GLP residencial, que tem sido reajustada a cada três meses. O anúncio foi feito pelo Sindicato na sexta-feira e confirmado pela Petrobras. Isso significa que o preço médio de venda do botijão que é usado nas casas pela Petrobras às distribuidoras deve cair de R$ 26,20 para R$ 24,06. Lembrando que o GLP residencial de embalagens até 13 kg deve ficar de 6,5% a 12% mais barato. Já os botijões acima dos 13 kg, destinado às empresas, terão redução de 11% a 17%, dependendo da localidade aí. Esse é o segundo corte consecutivo, aliás, nos valores desse produto, que já havia sofrido queda de 9,8% no dia 24 de julho. A Petrobras vem alterando o preço do botijão trimestralmente para, segundo a petroleira, suavizar os impactos da volatilidade no mercado externo sobre os valores domésticos, ou seja, aliviar o bolso do consumidor. E o mesmo consumidor final deve ficar atento, pois o repasse dessa redução é ainda incerto, porque depende da incidência de impostos e da margem de lucro visada pelas empresas, que isso aí varia de lugar para lugar. Renata. Obrigada, Marcelo, pelas informações ao vivo direto do Rio de Janeiro.